Música Olá gente, olá, tudo bem? Eu vou estar hoje fazendo a resenha do livro Eu chego risco Eu terminou de ler ontem E aí eu vou escolher dois artigos que estão presentes no livro Para fazer o comentário e a abordagem Justamente para vocês não perderem o prazer de ler o resto dos artigos Então assim, a Teologia do Riso Que foi feita pela Salma Ferraz, pós-doutora em Literatura e Teologia Ela faz uma abordagem com vários textos acadêmicos Trabalhando o seguinte tema Que é uma pergunta que ela deixa logo na apresentação Existe humor na Bíblia? Então ela responde que sim E consegue provar através desses artigos Que são organizados por ela Então eu vou escolher agora uma história Que é do Jacó e Esaú Então através da história do Jacó e Esaú Fica provado que é possível você ter humor na Bíblia Na verdade é a história Segundo Felipe Que é o autor desse artigo Que trabalha o Jacó e Esaú Ele diz sim Essa própria história é uma comédia Porque ele trabalha a ideia da comédia dentro dos gregos Que ah, os gregos criaram a comédia, a tragédia, etc Só que ele diz o seguinte Os gregos só serão a todas as categorias da comédia Mas os hebreus eles têm algumas características desses personagens E ele prova isso Trabalhando essa narrativa do Jacó e do Esaú Inclusive ele categoriza Ele conceitua os dois personagens Como um personagem da comédia grega O Jacó seria o Eirón O Eirón no termo grego seria o herói Mas não esse herói que a gente Geralmente está habituado a conhecer Que é com poderes Com características virtuosas Não O herói é aquele que vai se dar bem É aquele que vai conseguir aquilo que ele quer E um dos modos que ele consegue fazer o que ele quer Conseguir o que ele quer É através da trapaça Através da malandragem De enganar o outro Que é o que Jacó faz na história Se você for ler na história de Gênesis Ele faz isso várias vezes E o Alazón O Alazón seria o vilão Ou, entre aspas, seria aquele que vai ser derrotado Que vai ser confrontado com o Eirón No caso do Jacó E vai perder por manter essas qualidades Essas habilidades que só o Eirón tem No caso do Jacó É a esperteza, a malandragem, a trapaça E o Exaú Seria aquele que é burro Aquela pessoa que está à mercê do Eirón Então a história começa Com a mãe deles, a Rebeca E a Rebeca vai ter um papel Um papel fundamental na história Porque ela vai estar por trás De todas as trapaças Se não a maioria delas Do Jacó Então a Rebeca Ela recebe uma profecia Uma revelação no oráculo Dizendo que ela vai ser mãe de duas nações E uma nação vai ser sobrepura à outra E de todas as mesmas essas palavras Você terá dois filhos E esses filhos serão pais de duas nações Sendo que a nação mais velha Vai ser submissa Vai ser oprimida Pela nação mais nova E aí você já tem A pontuação dos dois personagens O Exaú Que é o Alazón O mais velho E o Jacó Que é o Eirón O Eber da história O trapaceiro Então Aí já fica claro Que o Jacó É o protagonista É esse Eirón Aí o Exaú Obviamente vai ser E não aquele que vai sofrer Na mão do Jacó E aí até na narrativa Que é interessante A narrativa Ela vai mostrar Que a própria Rebeca Ela tem uma preferência Pelo Jacó E o Isaac Pai deles Vai ter a preferência Pelo Exaú Inclusive por causa Que o Exaú É um excelente caçador E o Isaac Tem um fraco Para a comida E uma dessas características De preferir o Exaú É o fato dele Ser um bom caçador E fazer ótimas comidas Então qual é a primeira Trapaça do Jacó A primeira trapaça do Jacó É com o Exaú No retorno Numa determinada viagem O Exaú Ele está morrendo de fome E não tem como se alimentar E o Jacó Oferece para ele Uma sopa de leitinhas Em troca Ele queria apenas Olha só Apenas o direito De primogenitude Do Exaú Porque como ele era O mais velho Ele era o primogênito E o primogênito Dentro da cultura Ele tem alguns privilégios Não só a dupla herança Como também o direito A ser o chefe da família Na amostra do pai O Exaú Não sei por que razão Ele dá esse direito De primogenitude Para o Jacó Eu não sei se é Porque ele acha Que isso não ia valer nada Já que de fato É o irmão mais velho Mas enfim Ele entrega esse direito Para ele E come a sopa de leitinhas Temos a primeira trapaça Aí A segunda trapaça Vai acontecer Com o próprio pai Olha só O Isaac vai sofrer Na mão do Jacó Porque o Jacó Ele vai querer A benção do Isaac O Isaac só vai querer Dar benção Para o seu filho O que é o mais velho E o mais velho No caso O Exaú E aí a mãe dele Vai ter A primeira participação Nessas trapaças A Rebeca Vai estar com ele Vai entrar na tenda Do Isaac E vai fazer Uma comida gostosa Para o Jacó Entregar para o Isaac Para receber essa benção Só que Além disso Ela prepara o Jacó Para enganar o Isaac De que forma? Ela não só Faz a comida Para fingir Que é o Exaú Já que Como eu falei Para vocês Ele é um ensino de caçador E faz comidas boas Que é a preferência Do Isaac Mas ela também Engana o próprio Isaac Fazendo com que O Jacó Vista-se de Algumas péssias de cabrito Para Porque o Exaú É peludo E como o Isaac Está cego Ele tem a voz Parecida com o Exaú Mas Obviamente A anatomia é diferente Então para enganar ele Ela veste O Jacó De pele de cabrito E faz com que Ele coma A refeição feita por ela E aí quando ele chega Na tenda Ele procura o seu pai O pai está ali em você O Isaac responde O pai está on E pergunta O que ele quer E ele diz Olha eu quero a sua benção Pai E aí ele Desconfiado Quer provas Que ele realmente É o Exaú Então a primeira prova Ele dá a comida Para ele Ele se alimenta A fica adorável E depois ele pede Para se aproximar Aí quando ele se aproxima O Isaac Toca nas mãos deles E como estão perguntas Ele acha que ele É o Exaú E dá a benção Para ele Então o Jacó Acaba passando a perna Do próprio pai Inclusive usando Deus No meio Porque tem uma parte Que o Isaac Pergunta Por que a mãe dele Está com ele Por que a Rebeca Estava ali E ele simplesmente Responde Porque o Senhor Teu Deus A enviou No meu caminho Isso inclusive Está lá Descrito no Dos versos bíblicos E aí Ele consegue Trapassear o pai A próxima Trapassa Que o Jacó Vai fazer Vai ser contra O seu tio Labão Porque o tio Ele tem Algumas posses E ele vai querer Se casar Com as filhas Do Labão Ele vai querer Uma Mas acaba ficando Quase duas De qualquer forma E aí Dentre as trapaças Que ele faz Com o Labão Ele diz o seguinte O Labão Dá direito Para ele fazer A vida dele Nas terras Mas com uma condição Ele diz Olha Você só pode ficar Com os animais malhados Os outros não E aí O que ele já Apronta Ele corta Um pedaço De pau Esqueci o nome Que ele dá Lá no livro É algo antigo E faz com que Os animais Se aproximem Para beber E aí Ele coloca Essa Essa madeira Esse bastão Não sei o nome Correto agora E o bastão Refletido na água Faz aparecer Linhas No corpo dos animais Então Ele mostra Que ele é listrado Então ele chega Com os animais Para ele E aí Ele acaba Passando a perna No tio E a outra Trapassa E esquecendo Essa trapaça Também É a mão Da Rebeca E aí Essa é Uma das trapaças Que é trabalhada Dentro do texto Então Com isso O Reirão Jacó Passa por cima Do Alazon Que a profecia Se cumpre Que é A profecia Da nação O Jacó Mais novo Acaba Sobrepondo O irmão Mais velho A outra História Que mostra E prova Que o Moe existe Na Bíblia É a parte Em que A arca Da aliança Ela é roubada Pelos filhos teus E aí O que que acontece Essa história é bizarra Os filhos teus Eles roubam A arca Da aliança Mas devido a esse roubo Acontecem algumas Algumas sanções Alguns castigos De Deus com eles Um dos castigos Que acontece É a proliferação De ratos E tumores Nas pessoas No povo filisteu A tradução original Que o Antônio aborda Que é tumores Na verdade São hemorroidas Então Daí você já tira Que a história É meio Quase que escatológica E aí Quando acontece Todo esse castigo Com o povo filisteu Eles tentam Devolver a arca Da aliança Só que Deus No nome dos profetas Diz o seguinte Não Você vai devolver A arca da aliança Mas com a prova Enfrenta Uma forma Em ouro Dos castigos Que eu provoquei Em você Principalmente Dos tumores Então Olha só a situação Eles têm que Criar uma imagem Dos tumores Em ouro Trazendo junto A arca da aliança Você tenta imaginar A cena De alguém Querendo tirar A forma Da hemorroida Das pessoas Transformadas Em ouro Trazendo na arca Da aliança Se isso não é bizarro E chega a ser Engraçado Eu não sei o que Então As minhas histórias Prova o que Que há um humor Na Bíblia E que você não deve Colocar o nome Da sua filha De Rebeca Muito cuidado Então Com essa risaninha Já Se vocês fiquem Interessados Fazendo esse livro É sensacional Tem muitas outras histórias Eles colocam Histórias Inclusive Da Porta dos Fundos Que são os vídeos De humor Da Porta dos Fundos Provando que Através do humor Deles Você consegue Ter uma reflexão Crítica A respeito Dos textos bíblicos Eles não ofendem Ele deixa muito bem claro Que a ofensa É só quem está olhando Que se sente ofendido E mesmo porque Se você se sente ofendido Você não tem necessidade De estar procurando Eles para assistir E também Me usa o Simpsons E o Sofá Mas aí Fica com vocês A leitura desse livro Maravilhoso Que acabei de ler E me surpreendeu bastante Tchau, tchau Tchau